E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso sexto episódio de nossa série de 7 days to die E hoje eu tô vazio, exatamente Opa, vamos explorar o mapa, ver se nós achamos uma outra cidade Vamos sair daqui Como essa cidade aqui, opa, travei ali Como essa cidade eu já explorei quase toda ela Acho que só ficou aquelas duas casinhas ali Bom, vamos dar uma olhada nelas Acho que essas duas, se eu já não olhei bem na verdade Aqui pela frente tá Deixa eu ver Essa aqui eu já olhei Será que é a zoa do fundo? Acho que é essas aqui do fundo Vamos ver esse negócio aqui Opa, vamos pegar essas Não tem nada aqui O peixe de aró, vamos começar a andar Ii, essa carne aqui Não Ah, não quero pegar essa carne Sai daí Além de chamar os zumbis, ainda é podre Beleza Aparentemente tudo limpo ainda Vamos, quebra Opa Umas masca Eu não vou quebrar essa TV Faz muito barulho Nada Beleza Aqui não tem nada Vamos pegar a picareta aqui Por primeiro É, agora é É madeira É madeira Ó, a última ali ainda era Metal Mas tudo bem Olha só o tamanho do cofre Oh, beleza Vamos lá Só mais um Aí Ah, dá pra fazer duas pistolas Por menos já Acho que eu tenho o resto Das outras partes Se eu não me engano Só faltava essas O lixo tava cheio ali Comida Maravilha Sempre bom Mais prego Ah, de novo essa carne Sai fora Água Aqui Aí, maravilha Não tem sótão nessa casa? Ué Estranha, a casa não tem sótão? Ah, tudo bem Qual que era a outra? Vamos ver aqui atrás É um porquinho ali Vamos quebrar isso aqui? Yucca Fruit O que que ele é bom? Cadê Yucca Fruit? Pega um pouco de tudo Estamina Um pouco de carne Vamos ver o que tem nessa mochila Comida Tem sopa Beleza Vamos ver essa última casa aqui O que que é isso? Olha um coelho bugado aqui Não vou pegar ele agora Porque nós estamos Explorando Não é legal Vim horda De zumbi Atrás de nós Vamos só pegar Só mais essa casa aqui Maravilha É uma disso Que tem coisa boa Lixo Vamos pegando Depois eu organizo Tudo isso Uma TVzinha Acho que é melhor aqui Ambos os lados Estão Aqui é só um Aqui dá pra De boa Beleza Essa latinha É sempre bom Pra Transformar em Scrap Metal É fechado E aqui Cidade Matuta Agora Pra que quebrar Barricada Você pode fazer isso Não tem nada Velho Sai Beleza Pra que lado Que nós vamos Deixa eu ver Acho que eu vou ir Deixa eu ver Nessa direção Vambora Deixa eu sair Com o crossbow Na mão Deixa eu ver Alguns zumbis Já de longe Já mato Mais uma mochila Pegando essas Bolhas de case Que logo logo Já começa Só montar uma pistola Já vou começar A fazer munição Se bem que Precisa de pólvora E eu não sei Onde que pega Essas Maledita pólvora Antes fazia com potássio Que caia Dessas rochas Mas por aquelas rochas Que eu cortei Que eu quebrei No episódio anterior Se eu não me engano Ou num dos episódios Anterior Não caiu nada De potássio Deixa eu equipar Nossa Meu carinha Tá Ridículo Vamos cobrir O que que tá bugando A skin dele Pra mim Vamos dar com esse negócio Aqui na mão Já tem uma dessas Aqui Eu não vou andar Com o negócio roxo Não vou andar Com o de cor Ah Peguei tudo de volta Mas tudo bem Será que aqui Na frina Já vai entrar Em outro bioma 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 de deserto O que que parece É Tenho certeza Se eu fiz uma boa escolha Vindo pra cá Mais ou menos Vamos seguir a A estrada Aqui Quem sabe Acha alguma construção No meio do caminho Vamos pegar esses negócios Aqui Que é a forma Uou Olha lá Pertinho Esse negócio Que é a forma Mais fácil De conseguir madeira Meio de boa Que aqui deve Tá lotado Não tem nada O negócio Tamo ouvindo Só os zumbis Rangir É Os coelhinhos Sofrendo Vamos pegando Pecinho de arma De milho em milho A galinha Enche o papo Uma picareta Óleo Achei que é Alguma coisa Vamos já Entrar nessa casa Aqui O de cima Sempre é fácil Quebrar O de baixo E é bem Mais difícil Maravilha Ah metal Só pra fazer Uma bagulheira Do gamado Beleza Quebrou Vamos ver Shotgun Minha primeira arma Vamos se livrar De alguma coisa Aqui Essa roupa Vamos se livrar Vamos ver Qual que dá pra Ale Os que não Não dá Já vamos jogar fora Esse aqui Dá pra jogar fora Também Vamos ver Já li Então joga fora Opa Só tinha que ter jogado Fora Esse aqui Joga fora Aí beleza Tem quantas balas Oito e mais seis Tá beleza Esse aqui é um Um xerox Do meu acampamento Cara Exatamente É um xerox De onde que eu tô Aqui não Tem nada interessante Vamos ver esses livros Já li Vamos subir aqui Também já li Opa Um baú aqui em cima Aí vamos pegando Opa A drop Aonde que vai cair Nossa Nossa que ela tá ganhando Muito longe Deixa eu ver Tá pra direção sul É a direção de casa Isso Quem sabe Na viagem de volta Eu passo por ela Beleza Não tem nada Vamos pegando Metal O que que é isso? Ah o livro Que eu joguei fora Vamos ver esse aqui Ah que prédio Xoxo Não tem nada Quase Só tinha o cofre Aqui Vamos ver Que sai Mostra o que eu vou Finalizando esse vídeo Aqui também Espero que você tenha gostado Dê seu like No vídeo Pra ajudar E se não for inscrito No canal Se inscreva Pra trazer Nos próximos vídeos E confirma Na descrição A playlist da série Confira os outros episódios E é isso aí galera Até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima